bom eu tô tendo a felicidade de retomar esse esse programa que esse projeto tão bacana que vocês acompanham há tantos anos então que agora chama júnior coimbra show e pro primeiro episódio aqui primeira gravação minha eu tô tendo a felicidade de receber não podia ser melhor né que essa mulher aqui tá bombando tá demais atriz você jornalista você jornalista mesmo né de como é que fala de origem sim você é palestrante escritora mas um monte de coisa e agora que nem eu agora não né youtuber recentemente gente que eu vou dar uma paradinha na minha hora na minha hora mas é a primeira não valeu a pena oficial você tá você a gente tem um amigo em comum né que ela falando dela agora a alexandra que é amiga da minha esposa maravilhosa que você sempre posta lá dela do cabelo na verdade alexandra minha tricologista e dermatologista ela resolve todos os problemas é porque o seguinte tricologista especialidade que cuida do cabelo né a gente está com problema no cabelo você vai no dermatologista mas o tricologista ele é especializado e estudar desde lá do bubozinho até o fio porque a gente seu cabelo fraco tá quebrando porque não é por causa daqui da parte de esterna é porque como ele está nascendo então ela cuida do cabelo só que além de tricologista é dermatologista que nem todos tricologista são dermatologista ela é danada resolve toda a minha vida não vejo você fazendo olha aqui gente alexandra olha a moral você alexandra lei ó ela 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 toda hora tô lá daqui a pouco eu comecei a falar com você antes dela saber ela não sabia disso né até pensar depois você falou foi alexandra foi não eu já tinha falado com a monique aí daqui a pouco tô vendo você postando lá e falando dela falei cara é alexandra lopes ó nota esse nome você fez a tua procedimento sobrancelha foi com ela é o seguinte a minha sobrancelha ela já é bem bacana sempre foi grossa e bacana mas a gente vai envelhecendo as coisas vão acontecendo e aí a sobrancelha começou a ficar rala aqui e aqui aí ela chegou para mim e falou monique você sabia agora que existe o transplante de sobrancelha eu falei que que é isso é a mesma coisa do transplante de cabelo você raspa aqui um pouquinho pega esses bulbos e coloca no lugar que tá falho é fenomenal gente é tranquilérrimo raspou aqui um pouquinho vocês dá pra ver que tá crescendo ó que isso gente um pouquinho tira o cabelo tira daqui o bulbosinho tira o cabelo mesmo desde aquele bulbosinho lá dentro de sobrancelha coloca e olha como tá linda agora olha como ela tá bem cheia alexandra multi tá lento aqui bota aqui no aqui bota raiz não é isso coloca aí no início fica meio pretinho estranho depois essa casquinha que faz ela cai três vezes depois começa a nascer o cabelo engraçado que esse cabelo daqui ele cresce muito né então daqui também vai crescer mais que o normal você tem que aparar com a tesoura é fenomenal no meu caso vamos combinar que nem precisava tanto eu tenho uma sobrancelha boa mas tem mulheres tem problema de autoestima severo com a sobrancelha a sobrancelha ela é como o cabelo né ela resolve o contorno do rosto então para essas mulheres eu acho que é a grande é a grande invenção porque as mulheres fazem aquele troço do do que quer esqueci o nome que eu nunca fiz mas não é tão natural simulando fios agora tem um transporte não estou achando engraçado foi a semana passada minha esposa falando com uma amiga nossa e elas falaram eu saia eu achava que era a única que que como é que é penteia a sobrancelha não que faz o negócio da sobrancelha se preocupa com o buraco diz que vocês estão falando de sobrancelha todas as mulheres se preocupam é muito importante imagina olha aqui como é sobrancelha bonita imagina nada um risquinho fino muda completamente a visão do nome é sobrancelha é uma coisa do programa tá levado agora o programa sobre cabelo sobrancelha implante minha mãe às vezes ela pinta assim sei lá e aí a gente fala assim que isso mãe tá preto tá igual um negócio é porque tem detalhe a gente vai ficar no branco eu tenho que pintar o cabelo da sobrancelha ninguém merece vamos começar a falar desse problema da feliz senão que isso aí é agora você tá falando aliás eu preciso dizer o seguinte que você tá agora eu falei que está bombando quando você quando eu falei que você é a primeira vez eu tenho quase certeza que eu acho que tinha uns duzentos e poucos mil seguidores quando eu olhei é muito orgulho está com oitocentos e poucos que isso quase 700 orgânico é fruto de um trabalho bem pesado e árdua as pessoas acham que ser influenciador e está nas redes sociais é mole não é mole não dá muito trabalho olha isso aqui né isso que você me apresentou nessa falou atriz jornalista palestrante empresário influenciadora enfim eu tenho muito orgulho disso chato né falar tanta coisa mas você sempre há seis anos atrás se eu tivesse aqui se falarem se é monique atriz e jornalista e nunca trabalhou com isso porque eu fui jornalismo sou formada então em seis anos eu consegui mudar a história de tal maneira e hoje fazer tantas coisas e tantas coisas que me trazem muito prazer e retorno financeiro também porque eu acho assim eu não foco no dinheiro sabe mas o trabalho que eu feito tem sido compensado financeiramente aí não tem realização maior é o prazer de realizar então é muito bacana chegar que eu faço tudo hoje e não tem tempo para respirar vivo correndo mas como eu sou feliz como nunca fui um pouco que bacana é um depoimento para muita aliás é organizadora de eventos que nem eu também tá você faz evento vou falar depois do evento que eu vou eu não sou organizadora não é só um eventinho mas é ué mas não deixa de foi assim que eu comecei pequenininho hoje tá 20 anos aí de jogo mas vai que só vai né depois eu quero quero que você fale você falou do empresário também você também se dedica muito a coisas sociais projetos sociais é uma coisa que eu sempre falo aqui né que o jogo das estrelas são 20 anos a gente ajuda aí mais de ajudamos mais de 300 instituições quando eu próximo me convida dezembro 20 oito de dezembro 20 anos eu quero ir não você não me arruma uma viagem a pergunta que não quer calar seu pai vai claro gente eu sou tricolor mas eu sou apaixonado eu era flamenguista e mudei por causa dos meus filhos mas o zico continua sendo o meu ídolo você muda os teus filhos são tricolores então podemos voltar e abrir um parênteses nasci de belo horizonte até atleticana como meu pai quando mudamos para o rio meu pai virou flamenguista meu irmão flamenguista doente eu ia no maracanã direto época de cantarelli toninho randinelli aquele povo todo zico meu irmão era alucinado e eu alucinada minha paixão o zico é um ídolo que que é de quem que não é né desculpa bom só que eu casei com tricolor beleza ele tricolor e é famenguista sem problema léo nunca teve problema com isso tranquilésimo as crianças nasceram quando nasceu meu filho que que aconteceu eu comprei a camisa do flamengo para ele o léo comprou do fluminense e meu sogro comprou do botafogo que é isso em cima da cama um moleque foi para a camisa do fluminense se apaixonou e é tricolor doente aí eu comecei a levar ele para o dois jogadores do fluminense cara você vai se apaixonando minha filha lá em casa todo mundo tricolor indo no jogo até o doente para o dia estádio mesmo dia arquibancado ele vai segunda terça quarta de ônibus de metrô ele ele é o trigo sabe assim gente para que que eu vou ser flamenguista para criar um problema é tão bom torcer todo mundo junto mas eles respeitam a minha adoração pelo meu ídolo eterno que é o teu pai que barato que você você falou do atlético que hoje eu não sei nem se para o flamenguista tudo bem que o fluminense é um eterno rival mas o atlético tem uma uma história de rivalidade tá o galo lá com o flamengo dos anos 80 anos setor flamengo era fogo a gente tem uma rivalidade que é quase igual galo aquela coisa mas enfim aí agora a gente vai a gente vai passando o importante é ser muito feliz né não tá tão bem mas a gente continua ali dando força apoio moral filhotinho do lá você tem mais tempo de ver futebol né você tá com sua vida eu fico acompanhando você lá no no instagram cara é todo dia no quantas palestras você faz assim por por mês então deixa eu só te contar como é que foi aos 50 anos eu sou atriz desde os 10 anos de idade como você vê como você mesmo me corrigiu aqui antes do programa minha primeira novela foi em 1979 hoje gigante fiz um monte de novela papéis incríveis protagonista capa de disco tinha uma carreira linda ao longo da vida você vai fazendo escolhas né júnior você vai errando na sua vida fiz algumas escolhas erradas que me afastou da carreira e aí a partir de um tempo minha carreira não era mais aquela carreira de sucesso era uma carreira de altos e baixos sempre esperando o telefone tocar esperando convite aquela frustração de não estar efetivamente realizada quando chegou 50 anos me veio um troço tô velha isso só mulheres entendem porque os 50 anos é pesado muito mais para mulher né porque é como se você tivesse chegado no topo e agora você não tem esse tempo mais e agora 50 anos é um momento de reflexão das mulheres caramba o que eu fiz até aqui eu quero continuar fazendo a mesma coisa o que eu posso mudar só que ao mesmo tempo tem a menopausa que para mulher é um horror imagino o caos ali eu falei tô velha já era ladeira abaixo falei isso com meu marido várias vezes já era ladeira abaixo agora enfim só que ao mesmo tempo que eu pensei que era ladeira abaixo falei peraí calma aí se eu tenho pouco tempo se eu ainda quiser tentar algo para me realizar é agora ou nunca como eu sou jornalista sempre tive um sonho de apresentar um programa cara o 50 ninguém nunca ninguém tinha me chamado quem vai me chamar o 50 resolvi criar o canal do youtube o meu propósito no canal do youtube era conversar com pessoas que mudaram a sua história viraram a sua chave então eu trago as pessoas que contam uma dor e como que elas vai então eu tenho 10 pessoas super famosas como anônimas não me interessavam eram pessoas com histórias inspiradoras eu comecei o canal começou a você se inspirar nessas histórias também né sim e inspirar as mulheres que eu recebo eu tenho muita a minha seguidora noventa e tantos por cento feminino mulheres e a gente criou uma comunidade você viu a roberta que trabalha comigo que ela chegou aqui quando eu falei seu nome ela falou Monique né pra você eu sou reconhecida na rua não pela carreira não pela carreira da 3 eu te sigo você é maravilhosa você transforma a minha vida e o canal ele começou a me levar para um lugar que eu não imaginava palestra é influenciadora de marca as coisas foram acontecendo e assim eu fui gostando desse lugar de inspirar mulheres sabe de ajudar a transformar a vida dessas mulheres com isso é a minha mãe desenvolveu uma demência e foi muito difícil para cuidar de uma pessoa com demência eu acabei conhecendo uma pessoa que ajuda as pessoas a cuidarem de quem tem demência ajuda assim sua família inteira tem essa história inteira a alzheimer está aqui gente alzheimer está aqui ele é genético ele é genético que vó vó bisavó vó avô tias irmãs da mamãe todo mundo não existe na minha família um câncer um ataque cardíaco não existe nada nada é só demência então ele tá aqui o que que eu faço para desenvolver ou não estilo de vida é possível você tentar não desenvolver ou então desenvolver lá para frente quando eu tava no desespero para cuidar da mamãe eu achei essa moça nas redes sociais ela cuida da mãe dela com alzheimer e ajuda as pessoas a cuidarem porque a pessoa que tem demência ela enlouquece você não reconhece mais a pessoa que está dentro da tua casa eu me apaixonei por ela e ela fez um trabalho lindo ela veio para mim entrevista no youtube foi maravilhoso ela já me transformou ali eu vi que estava fazendo tudo errado porque tem que saber lidar com alguém que tem demência eu estava fazendo tudo errado a gente perde a paciência é difícil você nunca conviveram né não é a única vou te falar já tinha ouvido falar mas assim quando aconteceu o negócio do do bruce willis começaram a falar muito sobre isso né e até um tempo atrás o pedro manso comediante ele achou que poderia estar com demência e ainda falou isso na rede social eu liguei para ele e falei cara de onde você tirou isso você não pode falar um negócio desse na rede social sem um diagnóstico e aí depois graças a deus ele foi parece que ele teve covid algumas vezes e o médico explicou que a covid deu uma teve uma coisa na memória dele afetou mas não era demência ele fez mas eu falei pô se que assim se fosse seria super precoce né muito precoce deve ter acho que sei lá 50 não sei só que quando eu conheci a cláudia e aí mamãe morreu e ficou uma dor de não ter aprendido a cuidar antes que eu liguei para ele e falei cláudia vamos ajudar mais pessoas vamos fazer um curso cara fui estudar com 52 anos marketing digital já fez isso aquele tal daquele érico rocha que todo mundo faz caraca eu aprendi a fazer aquilo era de madrugada aprender fazer tráfego e o pixel tal do pixel eu chorava e não conseguia consegui e a gente criou o curso então hoje eu tenho eu lidero uma equipe de cinco pessoas nesse curso que a gente transforma nós já temos mais seis mil famílias transformadas emocionadas que entenderam que cuidar de alzheimer dá para cuidar com leveza então para quem até quiser saber o canal dela chama o bom do alzheimer é lindo então hoje eu sou empresário por isso eu tenho uma equipe que eu lidero fora isso eu faço palestra no brasil inteiro as minhas palestras são normalmente para mulheres agora já estão me pedindo palestra para o homem também então já tem um formato novo a minha palestra é quando o homem junto fala monique não fala para mulher você fala para todo mundo todo mundo só que você sabe júnior quem quer falar para todo mundo não fala para então eu precisei nichar o meu conteúdo nas redes sociais então hoje eu faço palestra aberta embaixadora faço campanha de publicidade muito 50 a mais que as marcas dizem que eu inspiro eu sou uma mulher que estou muito bem totalmente eu vou fazer 57 anos que é 3 eu tenho 60 você está nos 50 eu fico pensando nos 50 eu estou apavorado que eu estou 40 vou fazer 47 esse ano eu fico pensando na pandemia eu tinha 42 vai ter um é mas eu acho que o homem você a gente envelhece mais a menopausa é cruel a menopausa é a gente deixa de produzir colágeno sarcopenita hoje começa a ficar mole flácida é mais coisa vamos combinar né a sociedade ela é complicada com as mulheres sim meu carro meu marido tá cabelo branco meu marido tá um gato eu fazer cabelo de óleo de cunha aí você tá mais elegante agora tá mais charmosa tão bonito com cabelo branco grisalho agora a gente pinta cabelo de 3 em 15 dias não todas mas peraí tem que dizer uma coisa é antigamente eu vi as minhas fotos pequeno com meus pais e o meu pai jogava na itália ele o edinho pessoa que jogava na urgenia e eles tinham eu olhava assim as roupas parece aquelas calças de linho não é com 30 anos de idade eu falava assim que isso parece 50 60 hoje os caras com 50 todo mundo garotão gente eu vou fazer 60 60 na minha época era uma velhinha eram senhorinhas você lembrou aquela mulher do sex in the city todo mundo fala todo mundo fala cara pela minha vida eu juro por deus que ninguém me falou isso mas o senhor olhou essa porcinha quando acabar eu vou te mostrar uma foto que eu tirei outro dia que eu levei um susto eu falei ui sou eu a Sara olha aí ó faz um vídeo sabe o que eu acho olha agora é o rosto fino e esse cabelo né e você não também não assim não engorda né você tá comendo parece não dá trabalho tá não não tô dizendo que não dá trabalho mas pô você fala nossa monique é sortudo sortuda vírgula me alimento bem pra caramba amarelo de domingo a domingo tem uma vida de roupa ginástica nos vídeos mas deixa eu te falar uma coisa que é importante essa coisa do não desenvolvimento das demências que a gente descobriu é o estilo de vida alimentação é atividade física isso tudo interfere muito e aí tem uma coisa pra te contar uma das irmãs da mamãe a mais velha já tá com 89 eu acho a única que não desenvolveu ela malha 50 anos nossa senhora o segredo é o segredo mas você me corri se tiver errado que você sempre foi bonita eu lembro você na novela sempre foi linda mas eu acho que hoje o seu rosto é até mais fino às vezes você tinha uma bochechinha assim você parecia um mais redondinho agora eu acho que as pessoas falam que eu tô muito mais bonita hoje do que eu era mais jovem mas eu acho que quanto mais velha mais a gente se cuida claro eu era mais cheinha eu tomava muito só a pele era muito manchada é não tinha esses cuidados quando você vai envelhecendo você vai ser obrigada a tratar mais de se cuidar mais entendeu é claro eu me sinto muito bem hoje aos quase 57 eu até entendo que você fala o negócio de falar só para mulheres e dos homens agora estão pedindo mas você fala de tanta coisa assim ligada à virada de chave a você chegar numa idade não saber o que fazer autoestima tudo isso e você falou negócio da demência eu tenho muitas fábricas que eu mais convivo é parkinson tem muitas famílias coincidentemente agora agora não vou falar mas assim tem algumas quatro famílias que eu conheço com pessoas com parkinson e às vezes é difícil lidar que hoje está tendo um negócio de erva de maconha que tem remédio que você pode aliviar eu durmo com o cbd exatamente muita gente não dá onda tá gente é bem claro a maconha ela tem vários componentes mais de sei lá quantos uma tonelada e um deles é o cbd que ajuda para a ansiedade para o sono e outras coisas o thc é o que dá onda que ajuda no autismo esquizofrenia e outras coisas então assim não dá onda não eu sou do rap eu convivo com isso há muitos anos mas sempre falaram isso que todo mundo falava de maconha mas assim hoje está sendo provado quanto os benefícios de muitas coisas crianças com epilepsia que tem não sei quantos quantas convulsões pelo dia começa a tomar o cbd acabou é qualidade de vida então assim as pessoas precisam saber dessa possibilidade pois é mas eu te perguntei quantas palestras você fazer quantas assim num mês dois meses você faz muito quatro cinco é muito que eu viajo né é fora do rio vai se deslocar muito e eu adoro eu para mulheres ou para empresa sempre assim a minha palestra é muito é muito focada em mostrar força que a gente tem para mudar nossa história a gente sempre dizendo que quer mudar quer mudar todo mundo quero mudar não aguento mais aí acorda que eu tirou fazendo as mesmas coisas né é mesmo os comportamentos mesmo resultado sabe que me irrita aquelas pessoas que botam as frasezinhas no instagram entendeu tipo aquelas frases prontas assim tipo é odeio aí chegando dia a dia pensando mal dá bom dia para os outros e não sei eu falei pô você bota quando botar no instagram é muito fácil a gente estava até conversando porque ontem eu postei no meu instagram que eu não estava legal eu às vezes acorda eu não sei dizer porque eu sou muito abençoada eu tenho um casamento maravilhoso meus filhos uma condição financeira enfim a minha vida gratidão a deus eu trabalho pra isso eu me esforço mas assim eu sou muito grata a deus mas tem dia com a corte péssima e a esse péssima uma coisa aqui no peito uma angústia uma coisa só que eu sei que eu percebo às vezes nem tem um motivo aparente não não tem motivo aparente às vezes uma ansiedade que eu não sei o porquê eu sou muito ansiosa mas enfim eu vejo as pessoas muito nas redes sociais é mostrando muito rull vamos todo dia tá malhando tudo isso sempre cara eu sei a vida por trás tá ferrada de grana tá cheio de problema tudo bem é bacana que você consiga mostrar o seu melhor lado mas é tão bom quando a gente se expõe também as pessoas entenderem cara olha se eu tô bem mas eu tenho conta pra pagar sem dinheiro mas eu tô trabalhando pra isso isso identifica quando você fala de verdade quando você fala por isso que eu gosto de trazer quando eu não tô bem não é por nada é para as pessoas entenderem que a minha vida não é as mil maravilhas o tempo inteiro eu tenho questões eu tenho ansiedade eu tenho angústia agora a diferença é o que que eu faço porque se eu cair na cama e deitar na cama que é o que eu conto por exemplo onde eu contava que eu queria ter deitado ficar na cama o dia inteiro eu quero não quero viver hoje só que isso vai te vai aumentando o problema vai te afundando eu não me dou direito eu fico triste eu fico chateada mas eu saio vou pra minha academia vou procurar tal hoje eu tô aqui me arrumei me arrumei já cara só mudou minha energia que eu me arrumei toda você entrar aqui que é melhorar mas eu já acordei melhorzinho mas é isso que eu acho que é muito importante entender é essas frases de efeito não funcionam pra ninguém é só pra deixar feed de instagram bonito desculpa uma outra coisa bota uma foto lá linda com uma frase de efeito gente pelo amor de a vida real é vida real eu acho que hoje as pessoas a vida não é fácil né não combinar que a vida está difícil pra todo mundo a gente sabe nós somos privilégiosas e graças a Deus a gente sabe que a gente é difícil e aí a pessoa está no instagram ralando pra caraca não tendo dinheiro pra pagar a conta e aí só vê aquela pessoa no glamour no rumo tem uma hora que ela fala gente eu não quero mais seguir não que a minha vida não é essa eu quero ver coisa que se conecte comigo que tenha dor eu até entendo que algumas mulheres tudo bem que ela vive do corpo e faz comercial de biquínias mas eu acho demais também chega uma hora que não posta outra coisa só isso entendeu chega uma agora é mas aí vamos combinar também que as pessoas são um pouco criteriosas para eu falo isso de um dia podcast eu falo isso é uma história bem interessante que outro dia eu postei um fiz um post que eu tava com uma alcinha e eu sou muito manchada aqui no peito de sarda e o rosto eu cuido né ácido a laser mas aqui não dá caramba chegou e botou sim comentou sim pra mim nossa que pele feia tava bem manchada naquele dia a luz também não favoreceu tava toda manchada trabalho aquela cidade é que pele feia mas olha só eu vou além aí eu fui lá no comentário que eu não aguento até eu entrevistei o tony garrido no meu podcast que agora estou com o meu podcast vamos falar sobre isso o tony falou assim mamonique você tem um milhão de comentários lindos porque você se prende a responder essa pessoa eu sou boba não respondo mais enfim eu fui lá e falei assim poxa mas é a minha pele se você não tá gostando de ver não me siga aí ela respondeu o seguinte vou parar de te seguir porque você não é acrescenta não não influi lembrei a palavra não influi e nem contribui nada na minha vida eu fui lá correndo bloqueia ela que eu também não quero ela inteligente ela não descobriu agora a pergunta que não quer calar porque ela tá me seguindo não precisa me seguir é isso que eu queria entender porque que as pessoas hoje então essas pessoas que só fazem publi 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 fala a mesma coisa cara se não influi não agrega pra que a gente segue você pode ver que eu sigo pouquíssima gente é só porque só quem tem algo a me dizer a me acrescentar me ensinar até me alegrar pra que eu dê risada tem gente engraçada serginho malandro engraçado maravilhoso então assim o que que me segue gente para de seguir essas pessoas que não te influenciam em nada é verdade no nosso caso por exemplo eu que tenho um programa e tem evento eu até sigo muita gente mas é só para saber o que está acontecendo que hoje eu não vejo nem quase televisão noticiário então você não está grande você vai mas você vai seguir para saber o que está acontecendo é por aí que não está chato que você faz não tira tira eu tirei eu tirei uns cinco outro dia rapidinho mas aproveitando que eu falei das frases de efeito também as pessoas que ficam dando feliz natal e feliz páscoa feliz é do espaço aquela figurinha desculpa eu também não respondo ninguém ou se você é amigo da pessoa se é família ou pega o telefone para dar parabéns é mas o whatsapp hoje não não as redes sociais estão tão 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 prejudicando muito esse contato né falta de paciência também só querem ver dez segundos 20 segundos ver um programa de uma hora assim bater papo a pessoa não quer ver eu por exemplo estudo no 2 eu ouço no whatsapp tudo no 2 eu sou ansiosa cara o meu eu assisto no 1 quando eu quero rever o que eu falei eu boto no 1 porque eu falo muito rápido agora as pessoas falam oi monique que decepção eu vou fazer uma palestra eu chamar ela e vou falar olha só vamos treinar você consegue escuta o áudio no 1 olha só a pessoa fala oi monique bom dia tudo bem então ai meu amor vai falar longe no então eu tô falando mal das pessoas e ela é outro dia eu sabe que eu fiz com a minha esposa ela também é assim botando dois eu tava com meu filho mandei uma mensagem para ela assim ó oi amor tudo bem a gente tá aqui no... cara ela foi ouvindo dois ela não conseguia entender eu falei falei bem feito tá vendo vou ouvir no normal ah meu deus decepcionante ó vai vou ouvindo um vou ter que treinar você ouvir numa paciência eu preciso treinar ansiedade em todos os aspectos né mas me fala você cara além do 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 das palestras que você tá fazendo primeiro parabéns que você voltou numa novela esse ano né você foi chamada quando você não quer mais ser chamada você acaba sendo chamada você virou uma médica né na verdade é o seguinte é a carreira do ator era um exercício constante de frustração você tá sempre esperando um convite que nem sempre vem a monica martelli fala muito bem sobre isso né eu vou fazer um teste é fazer um teste e quase você sempre quase então isso então quando eu mudei virei a minha chave comecei a fazer palestra tal trabalhar muito eu falei não dá mais para fazer novela a novela é o seguinte você recebe um roteiro no sábado você vai saber se você vai trabalhar na segunda terça quarta quinta sexta no sábado como é que eu fecho evento eu tenho palestra fechada para outubro para novembro dezembro várias se eu tivesse fazer uma novela fixa eu não poderia e desculpa eu sou muito mais realizado não é nem realizado eu amo trabalhar como atriz vai ser um canho muito melhor muito melhor do isso então eu falei que está inspirando outras pessoas ali é uma alegria é propósito é propósito quando você como uma pessoa que te liga e fala às vezes eu posto lá monique é uma menina de 18 anos você está transformando a minha vida sem ao menos me conhecer gente isso é muito forte é muito importante para saber com o que eu não falo só com mulheres 50 a mais você tem uma idéia na época eu era atriz eu não tinha fã clube só cartinha aquelas cartinhas da globo que ia para lá né mesmo assim depois hoje eu tenho mais de 20 fã clubes que vieram depois do canal do canal pelo trabalho que eu faço nas redes sociais mas hoje marcar os 20 lá para poder falar do programa isso não tem preço não tem preço você botar monique cura você vai ver monique cura não sei o que é monique não tem preço gente eu achava e eu tinha o ator ele tem uma carência de achar que ele só é ele só é legal é bacana quando ele está trabalhando quando ele é conhecido quando ele é é as pessoas cara é possível que você faça um trabalho transformador que você seja reconhecido também está no ar então eu desencanei fiz dois filmes que estão para estrear um é meus quatro maridos que é muito bacana foi a gente conheceu o tony garrido maravilhoso uma história engraçada uma comédia que a gente fez está para estrear você gravou quando isso esse ano a gente fez de máscara a época da pandemia caramba 21 eu acho até hoje não estreou o cinema é complicado né não pode nem fala é um documentário difícil a gente botar no ar e fiz ano passado um outro que chama socorro tô falido que eu faço par romântico com ninguém menos ninguém mais que a ari fontoura nossa me guardaram botar agulha é um bom então quero chamar ele aqui ele falou maravilhoso eu ari ele fala o seguinte não sei se ele vai te falar a mesma coisa depois você me conta muita gente tá me chamando se eu for um eu tenho que todo mundo o filho dele eu também ele o filho dele no restaurante a gente falou ele falou vamos ver vamos marcar então até hoje ele é um fofo querido é por isso porque ele é chamado para milhões ele falou como é que eu vou escolher um pra eu que eu chamei para o meu também mas enfim tomara que ele vem então se fiz dois filmes e aí pintou essa participação na novela que aí é muito bacana de fazer porque é só um período de fazer mas eu amo né vou te falar que investe no meu colchão eu fiz a vida inteira gente eu comecei com propaganda a pagar minhas contas papai era muito enrolado de grana que eu pagava escola balé tudo com três anos em 1971 minha primeira propaganda 79 minha primeira novela ou seja eu na minha cabeça eu só sabia fazer eu fico imaginando você na porque você não fazer acho que novela que uns oito anos né quando você foi chamada agora esse ano foi foi 2016 foi a decoração né olha estudioso ele aqui ó danado mas você fez aí eu fico imaginando você foi fazer uma médica né acho que é dulce que você tinha que dar uma notícia ruim para o renato que até eu jogava pelada com ele ele tava agora nosso futebol solidário que a globo fez que eu organizei lá junto e ele tava lá bom nós conseguimos eliminar o aneurisma mas o quadro do tom ainda é muito delicado existe uma probabilidade alta de ter algumas complicações nas próximas horas dias e infelizmente não resisti e você teve que dar notícia eu fico imaginando quando você foi gravar por mais que você não esteja mais nessa nessa coisa de atriz e tal mas você deve ter dado um aquela coisa de puto aqui de novo eu posso dizer que não 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 quando eu não estava realizada na minha vida com esse propósito tudo eu queria muito expectativa então chamava para uma participação participação da minha vida não posso errar porque vai que dessa alguém vai me ver tal queria aquela expectativa dessa vez foi uma coisa tão eu tô tão feliz no que eu faço o convite veio a rola algumas cenas boas cenas boas e cenas complicadas porque é um termo específico né de aneurisma de exame de não sei o que enfim gente o dia que eu entrei lá até postei e falei gente parece que eu tô em casa tranquila relaxada e vou te falar as cenas ficaram ó muito melhores porque eu não tinha expectativa eu fiz com a mais pura verdade eu fiz ali eu tava ali só conectada com aquele personagem tava preocupada a Mônica também fala isso uma coisa muito bacana né a Mônica foi entrevistada no meu canal ela fala assim ela fez uma novela que ela era secretária do Olabella então o caso do Olabella era que nem tinha o meu você sabe né do Olabella e Pepita eles ficavam aqui em casa sempre desde que eu não era para quem não sabe foram ícones também do século passado eu brinco do século passado porque ele era um galãzão enfim já faleceu e tal ela fazia a Suzana Vieira era a branca que era casada com o Olabella então ela falou assim a única fala dela na novela era bom dia Dona Branca então ela fala bom dia Dona Branca a Mônica bom dia Dona Branca bom dia Dona Branca bom dia Dona Branca porque ela queria aparecer com aquela fala daquele tamanho é essa nossa expectativa do ator que você acha que aquela oportunidade é a oportunidade da sua vida e não é a Mônica só estourou explodiu o dia que ela pegou o textinho dela botou debaixo do braço e foi fazer no meio da rua é isso enquanto você depende do outro para se realizar e ser feliz e esquece não vem eu falo sempre se você não entende que a felicidade é um projeto de vida seu e só seu e só você vai poder fazer meu amor você não vai encontrar a gente fica esperando o convite o outro alguém vai me ver alguém gente esquece ninguém vai te ver você tem que fazer a sua parte assim eu tô ouvindo você falar a coisa de artista da expectativa mas também eu sempre tento ver os dois lados né o lado é dos prós e contras né de antigamente de agora de como era antes é me corri se eu tiver errado tá todos os artistas e o sonho deles era ter um contrato de longa duração com a Globo porque era basicamente aquilo algumas contavam na manchete tá bom bem mas esperavam convite para Globo e tal mas vivia basicamente daquilo então é o lado do lado bom que você tinha uma segurança financeira mas ao mesmo tempo ruim porque você estava esperando convite você falou mas hoje não é só esperar a convite contratado meu amor o melhor eu sei eu sei eu sei mas hoje em dia eu vejo os artistas primeiro não querem contrato com a Globo porque o cara faz a novela aí ele vai para HBO aí depois ele vai para Netflix não é só eles que não querem a Globo também botou todo mundo na rua acabou a Globo é quebrar porque a Globo pagava salários astronômicos para as pessoas que falam três anos sem trabalhar que empresa me fala uma empresa que consegue segurar mas hoje não é hoje são muitas oportunidades para o artista né sim porque ele tem streaming ele tem podcast ele tem eventos então então não tem nem como ter essa expectativa mais né ele precisa ter essa expectativa é não tem tem porque mesmo querendo ou não é uma quantidade absurda de atores e atrizes e quantas pessoas estão no streaming quantas pessoas conheço atores maravilhosos que não tem dinheiro para pagar aluguel que não tem dinheiro para comer principalmente quando ficou mais velho né sim até porque então assim você por mais que você pode dizer que os atores estão saindo da Globo eles falam é um susto porque eu tive uma segurança 15 20 anos trabalhando ou não salariozinho ali no final do mês e agora agora vai ter que ir atrás vai ter que procurar os streams chamar as pessoas mostrar trabalho fazer e ó ou produzir o seu próprio conteúdo né produzir quantas eu recebo o tempo inteiro amigas queridas atrizes que me procurando pedindo ajuda para entrar nesse meio digital cara eu dei uma cagada que eu comecei há sete anos atrás quando eu fiz o meu canal há sete anos atrás não existia podcast também era um pouco os casos da canaia 2018 exatamente eu também quando fui 50 anos 2018 o jeito de ser por monique curie que foi o meu primeiro canal foi quando eu fiz 50 anos então assim eu cara eu 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 fiz não é porque todo mundo porque hoje eu acho que tem espaço para todo mundo tem que ser bom sim porque todo mundo vai ter o espaço para começar quem vai ficar são só os bons mas eu vejo muita gente querendo fazer o que o outro fazendo a fulano está arrebentando não quando eu comecei lá e você também quando você começou lá atrás eu comecei lá atrás também não tinha ninguém eu sou jornalista não sou uma atriz eu sou uma jornalista que tinha um sonho de apresentar um programa então fui lá e fiz o meu então hoje eu dei uma parada é eu dei uma parada a ver a pandemia eu fiz por zoom mesma coisa que você depois quando acabou a pandemia que eu comecei continuei com os não foi pera chega não dá mais para continuar não tem mais porque continuar com o e aí eu e e gente requer investimento o pessoal acha que assim né fazer um canalzinho no youtube pode ser no nozinho não gente se você quer fazer qualquer coisa você fala eu lembro quando eu comecei que eu equipe com tudo o programa três câmeras é isso aqui meu marido bancava por mim seis mil reais por mês da época para ter equipe na hoje falando isso isso em 2018 para ter que a diária da equipe que era um eu consegui gravar todo mundo mesmo dia porque era uma diária só então assim durante dois anos foi bancando que eu tenho marido que é isso quem me falou foi serginho malandro né existe o homem o homem e a mulher pipa e o meu marido é o marido pipa porque ele me leva pra cima o tempo inteiro eu falo que eu quero ele vai hoje ele tá graças a deus eu falei de um golpe do baú mas eu quero dizer as pessoas tá lá tranquilo no jogo do fluminense você tá lá fazendo palestra então assim é muito importante isso tem espaço pra todo mundo tem mas não faça de qualquer jeito o público está exigente tem que ter caprichado olha aqui olha o estúdio ele tem três câmeras ele tá aqui ó o negócio é bem feito os sabe porque o cara inteligente que estuda tá aí sabendo a minha vida inteira e até a preparação né você eu vejo muito isso não é crítica assim fazer o que mas assim é difícil porque você falou do as pessoas não estão tão agora como é que fala criteriosas porque o cara vai lá faz não sabe nem a vida da pessoa tá ali tomando comendo no meio do programa você vai concordar comigo que essas coisas vão vingar elas vão acontecer mas com o tempo não é as pessoas no final das contas elas vão indo porque é bom eu confio nisso né confio e também nisso eu também confio mas eu acho assim eu dou uma força quando essas minhas amigas me ligam que também querem eu dou olha eu sou eu brinco assim tem mulheres que brilham e querem brilhar sozinhas e não ajudam ninguém no tal eu sou eu falo isso tranquila eu sei que estou no momento que eu estou brilhando mas eu quero iluminar todo mundo eu saio com as minhas amigas para tomar café para almoçar eu dou todo o passo a passo eu falo como é que eu gravo com isso eu mostro eu mostro tudo eu ensino a editar porque eu edito as minhas coisas é tão bom né você fazer os outros quanto mais eu ajudo o outro mais volta para mim eu tenho visto na minha vida quanto mais eu estou ajudando quanto mais eu estou ajudando as minhas amigas quem quer que seja mais está dando certo para mim alguma coisa tem aí no universo entendeu com certeza então assim eu ajudo todo mundo mas eu falo mas tem que fazer bem feito não adianta fazer de qualquer jeitinho não porque vai dar trabalho é tão bom ajudar as pessoas né é tão fácil as vezes não precisa ser nossa dá 100 mil não é um ato uma atitude é isso eu sei para tomar um café com uma amiga e falar tudo que eu faço qual aplicativo como é que edita isso como é que bota essa legenda como é que corta isso mas eu quero botar música o instagram o instagram ele não impulsiona vídeo com música então você vai botar música nesse aplicativo sabe eu dou o passo a passo todo o que me custa e você falando do negócio social como é que é o negócio da demência hoje você tem um projeto disso um canal como é que é o bom do alzheimer é o canal da cláudia alves que é minha sócia ela dá gratuitamente conteúdos a gente trabalha o tempo inteiro para ajudar essas famílias que não conseguem lidar uma coisa a gente tem uma condição financeira e botar cinco cuidadores para cuidar do teu familiar outra coisa é a pessoa que não tem dinheiro para comprar fralda essa pessoa não sabe lidar elas procuram a gente dizendo que estão desesperadas pensando em acabar com a própria vida porque a pessoa com demência desestruturou a família toda a cláudia ela ajuda diariamente com muito conteúdo gratuito a ajuda faz live o tempo inteiro ela é minha sócia ela tem um milhão e tal de seguidores ela é um fenômeno ela é a mãezinha dela são muito conhecidas então assim a gente ajuda gratuitamente eu estou por trás de tudo eu sou a pessoa no mercado digital existe um lançador e um expert ela é expert no assunto alzheimer eu sou a lançadora eu estou por trás de tudo ninguém me vê mas eu estou ralando junto com isso a gente tem um curso que é o método love care é para a pessoa que quer pagar e fazer o curso nesse curso eu tenho mais de 6 mil pessoas tinha 6 mil alunos, família, de dois em dois meses a gente abre uma turma nova é online? é online, ela faz aquela jornada o dia que você entra depois você segue ela a Cláudia eu tenho uma pessoa bacana para você entrevistar aqui porque a mulher é fenomenal que bacana tem um público monstruoso você sabe o que você falou no negócio da fralda? quando a gente ajudava no início do jogo das estrelas com um quilo de alimentos e tal eu rapidamente fui entender que as instituições não precisavam de alimentos você tem de crianças especiais então eles precisavam de dinheiro para comprar que nem você falou eles não tinham condição de ter uma ambulância de ter um refeitório de ter uma sala de comprar aparelho entendeu? então a ajuda financeira era melhor porque eles conseguiam ter condição de remédio é tão bacana quando você pode fazer um projeto que te dá prazer te dá alegria você não consegue ajudar e depois eles vêm para a gente olha só a gente conseguiu abrir isso por causa de vocês é gratificante demais é gratificante demais é muito você sabe que eu descobri que voluntariado gera a gente fala muito da endorfina né? vai para a academia malhaca você endorfina o corpo você muda a sua energia isso é comprovado a endorfina o trabalho voluntário fazer o bem é cientificamente comprovado gera endorfina te dá prazer então as vezes as pessoas tomam a dor tão grande o que eu faço com essa dor cara transforma essa dor em propósito o que eu fiz com a minha mãe eu não pude ajudar minha mãe na demência dela porque eu não sabia lidar hoje eu ajudo milhares de famílias junto com a Cláudia isso é um propósito isso gera endorfina muito bom é um prazer muito grande fala disso daqui que você trouxe para mim pois é para você ver escritora detalhe você me chamou para o lançamento eu não pude ir no dia que foi na acho que foi janeiro shopping leblon foi no shopping leblon fila de 3 horas saindo para fora um monte de gente lá eu vi gratificante e com o nome né a virada de chave que é o título da tua vida né aquela pessoa que sempre foi atriz a vida inteira aos 50 anos virou essa chave e hoje está num lugar aos 50 anos eu me achava velha aos quase 57 eu me acho tão nova mas eu acho tão nova eu acho que eu tenho um mundo pela frente o que que mudou? só que mudou nada eu mexi eu mudei a minha história e hoje faço isso tudo e sou muito feliz aí a editora planeta me indicaram para a editora planeta eles me ligaram para escrever um livro contando essa história me deram 6 meses para escrever o livro 30 dias eu escrevi o livro caramba é importante o seguinte esse livro a virada de chave o dia que eu parei de esperar simbólico né simbólico demais é porque eu parei de esperar o outro me trazer felicidade e trazer realização não é um livro autobiográfico isso que é importante não é a história da Monique não a história da Monique está aqui sim como pano de fundo porque para eu chegar onde cheguei eu preciso contar as escolhas erradas relacionamento abusivo bulimia coisas muito graves que eu passei durante a vida que me trouxeram são aquelas dores que você quando sente a gente sofrer ruim demais sofrer por amor sofrer por falta de dinheiro por doença o sofrimento muito engraçado na hora da dor você não sabe você não entende o propósito por que eu estou passando por isso só que já reparou que sempre lá na frente você fala caramba eu aprendi ela me trouxe de alguma forma para isso hoje eu agradeço tudo que eu passei porque eu estou aqui hoje tendo a honra de falar com você que isso porque eu passei por isso tudo então a virada está virou livro de cabeceira da mulherada que são os fundos do poço é mas na verdade assim eu vou contando o fundo do poço e vou dando dica orientação estratégica o que eu fiz para sair desse fundo do poço são vários né são vários vários e no final de todos os capítulos ele é super interativo tem aqui para você colocar para você escrever para você então tá agora aqui sério como assim para escrever para encerrar esse capítulo use as linhas abaixo para começar o seu plano para a velhice liste as ações que você pode começar hoje e vão contribuir para o seu futuro porque eu falo disso então assim é tudo quase uma agenda né tem tudo tudo e tem QR code levando para outras coisas eu falo de todas as dores da mulher que bacana desde aprender a dizer não relacionamento relacionamento tóxico relacionamento abusivo é autoestima resgate de autoestima estilo de vida tudo eu não vi gente falando que você está ajudando mais até do que a psicóloga da mulher não sei quem foi muito engraçado até Léo meu marido não me escaneou muito eu recebi gente um depoimento você me ajuda mais do que 10 anos de terapia aí eu fui contar isso para o Léo toda feliz coitado do terapê o Léo falou assim manda ela trocar de terapia é tá tudo errado não mas é o poder que vocês têm que todo mundo hoje vocês têm da rede social de poder falar com as pessoas é de mostrar que vocês são iguais né que não é muito diferente e aí eles a mulherada fala que esse livro virou livro de cabeceira porque peraí preciso ler de novo o que que pode estar te desanimando angústia depressão como lidar como tratar é tudo é muito bacana mas eu quero saber se a Roberta o passado não deve ser usado para te acorrentar as mágoas e rancores porque a gente fica posso olhar pode isso aqui por exemplo eu quero saber se a Roberta usa oi Roberto esse livro né já está com esse livro na cabeceira Roberta olha aqui ó a parte de anotação tá vendo eu estou mostrando ali na cama você sabe uma coisa essa coisa do passado né eu entrevistei a Maitê Proença no meu canal a outra vez eu fiz com ela por Zoom aqui foi uma diversão né que ela estava aliás foi a primeira vez que ela falou o negócio lá da da calcanhota e tal que estavam falando dela foi aqui tá no Google aparelho foi de mim já foi eu fiz com ela antes da pandemia na casa dela e aí eu falei com ela uma coisa assim todo mundo sabe que a Maitê tem uma história trágica na vida dela sim ela assistiu o pai assassinando a mãe enfim é uma história bem trágica que ela tinha 10 anos de idade ela ainda teve que depor a favor do pai é uma história bem complicada quando eu fui entrevistar a Maitê eu falei com a Maitê assim Maitê não quero falar da tua história da tua tragédia isso a pessoa dá um Google eu quero entender como uma pessoa passou por isso tudo depois do irmão dela morreu a história da Maitê é muita tragédia como que uma pessoa com toda essa tragédia hoje é premiada no cinema na televisão com uma escritura essa mulher é demais né ela é uma ícone ela é um ícone as dores do passado é porque as pessoas ficam se vitimizando a vida inteira é ah mas eu vi minha mãe ah gente é possível virar essa chave é possível você mudar a sua história e ser como a Maitê Proença então eu gosto de falar sobre isso sabe das dores do passado que não pode te acorrentar elas servem para te ensinar alguma coisa agora amor segue adiante é porque muitos culpam a parte de de financeira ah eu não posso mas você você pode porque você pode viajar não é isso eu posso falar uma coisa é bom você falar é eu recebo muitas mulheres que sofrem relacionamentos que vivem relacionamentos tóxicos são agredidas são chamadas de gorda desinteressante você é um maiacu desse nível de coisa é horrível eu sei aí algumas mulheres falam não mas eu não consigo sair porque eu dependo financeiramente beleza eu entendo que dinheiro é importantíssimo sem dinheiro é difícil a gente precisa de rede de apoio para conseguir tomar uma atitude sem dinheiro sim agora eu tenho algumas mulheres que saíram do relacionamento com a roupa do corpo uma delas me contou que saiu com a roupa num lençol porque o marido não deixou ela levar a mala e hoje ela está muito mais feliz do que jamais foi só doente né você entendeu o poder da decisão sim é você entender chega eu não vou me submeter mais atitude né é isso atitude porque senão você fica esperando alguém fazer para você a pessoa tem medo de tomar uma atitude porque e se não der certo já está na M já é difícil então não é melhor arriscar e tentar que alguma coisa boa aconteça mas eu não tenho coragem amor coragem não vai é cheguei tem que ir tem que fazer tem que fazer eu vou acordar motivadas com coragem é uma coisa que eu falo de atividade física ai recebo direto a Monique mas eu não estou animada amor vai motivação do mesmo jeito que vem ela vai você vai acordar na segunda motivada caminha na rua caminha na rua você vai na segunda e na terça na quarta você não vai de novo é disciplina é tudo que eu tenho conquistado na minha vida desde que eu me reinventei eu falo isso de cadeira disciplina eu sou disciplinadérrima você vai ver tudo dia 6 da tarde tem um conteúdo meu no instagram se sobra faça sol é porque eu sei que a constância é muito importante nas redes sociais claro eu sou disciplinada eu sou muito disciplinada disciplina e resiliência também com certeza porque caí várias vezes caí e não desistir sei do meu potencial sei que eu podia mais estudei mais me comprometi mais e as coisas estão dando certo sua história é incrível olha aqui ó virada de chave em qualquer livraria toda livraria todo online tudo e aqui você fala eu vi você falando dessas coisas todas por exemplo o termo bulimia que você conta da tua vida eu não sabia nem o que que era isso quando eu fui ver mesmo? eu não tinha me ligado nossa eu não sei a pesquisa hoje milhões de pessoas no mundo eu sei mas é que as vezes quando não é do teu sabe? do teu meio teu universo não conhece não conhece nenhuma pessoa que tem esse problema mas você contando que você vomitou que loucura até os 17 anos eu te falei que eu tinha aquela vida de fazer uma novela atrás da outra contratada direto e tal e meu pai resolveu voltar para Belo Horizonte eu tinha um namorado nesse momento que falava que se eu voltasse a trabalhar ele terminaria comigo então eu falei bom se eu for para Belo Horizonte com o papai eu paro de trabalhar mas mantenho o namoro sim fui para Belo Horizonte abandonei a carreira larguei tudo no mesmo ano o Marcos Paulo me chamou para fazer uma das protagonistas da novela o outro quem fez para a Cláudia Abreu nossa o outro do Francisco Coco o Francisco Coco eram dois desde o Florino um era pai um era pai da Cláudia Abreu e o outro era pai da Malumada eu era para fazer o papel da Cláudia Abreu eu falei não putz você entendeu o poder das escolhas? quando eu fui para Belo Horizonte e dei esse não seis meses depois levei o pé na mundo é lógico cara minha vida virou um vazio vazio sabe sem propósito sem nada eu perdi de uma hora para outra minha cidade meus amigos meu namorado minha carreira comecei a comer comer compulsivamente comecei a engordar eu sempre fui muito vaidosa eu cresci meu cabelo não podia ter um fio fora do lugar da Maresquinha minha mãe não deixava porque eu cresci nesse meio engordei a beça autoestima isso não conseguia fazer dieta estou assistindo fantástico me aparece uma bailarina muito famosa que fala o seguinte olha como é perigoso o que se fala principalmente nas redes sociais não porque eu não posso engordar porque eu danço então se eu vou numa festa se eu como com uma coisinha a mais eu já chego em casa eu já boto para fora pelo amor de Deus eu tenho um amigo que fazia isso no mesmo dia eu comecei a vomitar e foram seis anos cheguei a vomitar sete vezes por dia eu achei que eu fosse morrer é uma doença seríssima você que forçava você que ia lá comia fazer um antio de a a mão inteira isso aqui meu era tudo ferido era tudo ferido porque eu enfia a mão com tanta força mas seis anos fazendo isso seis anos de 86 a 91 em 91 eu já estava achando que eu ia morrer já estava no fundo do poço eu li que o Manuel Carlos ia voltar para Globo porque o Maneco ficou fora da Globo em Sol de Verão que foi uma novela que eu fiz também o Jardel Filho um grande ator ele morreu no meio da novela infartou né no meio da novela o Maneco teve uma briga lá na Rede Globo abandonou a novela saiu da Globo Maneco é o Manuel Carlos Manuel Carlos você fez várias novelas Várias novelas o Manuel Carlos ficou fora da Globo um tempão justamente no mesmo período que eu estava em Belo Horizonte com a bulimia em 91 eu leio que o Manuel Carlos vai voltar para Globo para fazer a novela Felicidade ele me deu uma coragem um negócio que eu consegui um telefone dele sabe coisas da vida? achei uma agenda velha liguei e tal enfim o Maneco ficou maravilhoso comigo e eu vim para o Rio para fazer o teste para a Felicidade fiz que aí eu brinco gente que eu fiz eu e a Adriana Esteves eu ganhei nossa a Adriana Esteves é eu amo é minha ídola morte ela é demais mas desculpa ela é tão demais olha só segundo a Adriana Esteves ela agora está fazendo a vilã nessa nova novela ela é um fenômeno para mim a maior vilã da televisão brasileira se chama Carminha de Adriana Esteves e não se fala mais nisso mas eu ganhei dela ganha a final contra o meu pai contra o Messi é ganhar dela você ganhou dela ganhei de Adriana Esteves e fiz a aí voltei a trabalhar fiz a novela Felicidade que eu fui capa do disco que eu era irmã eu tinha esse a gente tem aqui esse disco aqui é que eu era irmã da Maitê caraca mas a bulimia é uma doença gravíssima que acomete principalmente adolescente assistindo fantástico e você olha hoje em dia você tem 500 milhões de pessoas na rede social como é importante como é que as pessoas se tem muita gente inconsequente é as vezes tomam atitude baseada no que ela leu ouviu alguém falar né tem um negócio desse né e aquilo que você falou né muitas vezes a pessoa fala e não faz ela só posta então ela ferra a vida do outro muito ela acaba ferrando a vida do outro né tem uma coisa desculpa não sei se tem nada a ver ou não mas eu lembrei agora que eu tava rindo sozinho assistindo você em algum programa que você tava falando que acho que você tava na menopausa e você tava com seu marido e você não queria fazer sexo com ele não queria mais nada e aí com você contando eu botava um pijama laranja com não sei o que e eu inventava eu tava rindo sozinho dos seus métodos pra enganar ele eu não sabia que eu estava na menopausa até porque há 7 anos atrás não se falava como se fala hoje gente em 7 anos impressionante como mudou né não existia inteligência artificial não existia nada não tinha nada bom então eu ouvia menopausa pra mim era coisa de velho sim e eu tava com 50 anos valendo pra caramba toda bonitinha e tal comecei a... a minha libido foi embora aí eu olhava pro Léo e olha que eu sou apaixonada 25 anos de amor eu sou alucinada pelo meu marido e eu olhava pra ele e falei caraca eu brinco eu fugia do Léo igual diabo foge da cruz e aí outra coisa ele fez o seguinte ele ia chegar ao trabalho eu tinha um pijama de flanela que era laranja quadriculado o que que eu fazia? eu já tomava um banho já fazia um coque aqui no auzo com aquela caneta sabe? bem sem charme tua caneta enfiada aqui com aquele pijama enfia eu botava aquela cara bem melada sabe? de creme tipo ficar fria ai deitava e falava eu tô péssima o cara tadinho dele o Léo é muito compreensivo mas tem uma hora que ele não dá ai quando a libido vai embora amor você não tem noção o que que é? a pessoa pode encostar é mesmo cara? perde o desejo porque quando você ama a pessoa a pessoa te encosta ai você dá a mão dá um beijinho a coisa vai acontecendo vai ativando vai ativando eu estava zerada só que ai o seguinte acabou eu olhava pro Léo e falava assim coitado mas você conversava isso com ele? falava assim eu conversava mas sem graça eu não sabia o que que era eu fiquei questionando se estava mudando o amor enquanto você não sabe o que que é você fala será que eu não amo ele mais? eu olhava mas eu olhava ele e falava mas eu amo admiro ele pra caramba ele é demais ele é ele é tudo ele é tudo que eu sempre sonhei e um pouco mais não mesmo com essa roupa com o cabelo ele queria não adiantava a cartinha deu certo já vinha encostando a cartinha deu certo era ele mesmo a cartinha do amor é o Léo cartinha não eu lembro aquela falar de novo da Mônica Martelli maravilhosa na peça dela usou em som de Marte é muito engraçado eu fui ver ela estava deitadinha ai o cara vai encostando né ai ela fala assim pelo amor de Deus hoje não eu dou amanhã depois do amor eu dou qualquer outro vídeo hoje não hoje não era assim e ele não ligava mas ele via que tinha alguma coisa ai eu fui pesquisar na internet falta de desejo sexual falta de libido eu estava lá testosterona ai eu fui procurar médica para dosar ai eu vi que eu estava na menopausa e minha testosterona não aparecia nula cara uma mulher sem testosterona é mesmo com esse homem por que o homem tem essa coisa porque a testosterona do homem é muito maior do que a mulher sim mulher sem testosterona amor desculpa nada acontece ai eu fui fazer reposição hormonal e tudo mas é muito importante também para quem está assistindo a gente a gente culpa muito a menopausa pela falta de libido só que a menopausa não é o primeiro lugar são várias outras coisas que a pessoa tem que ver como é que está a tua relação como é que está o teu nível de estresse sobrepeso tem um monte de coisas que a pessoa fala estou na menopausa estou sem libido ai você vai dosar a testosterona a testosterona está ok pera ai tem que ver um monte de outras coisas é a gente vai envelhecendo o casamento cai na rotina muita preocupação muito estresse você tem 3 filhos 2 filhos que tua mulher querendo namorar todo dia com 3 filhos do lado de fora batendo a porta ali do lado de fora não tem como a gente brinca as vezes você tem que fazer alguma coisa e tal e aí tranca a porta daqui a pouco você ouve começa o grito daqui a pouco tenta abrir a porta você fala pô não tem como não tem como mas você sabe que outro dia eu entrevistei a Kátia Adamaceno no meu canal e ela fala uma coisa que é muito interessante a mulher o homem ali na hora ele fica tão focado que criança bate na porta gato mia as coisas e ele está lá ele está lá a mulher ela primeiro tem que fechar o olho porque ela abre o olho ela já fica pensando o que ela tem que fazer amanhã não mas o homem também acontece dependendo do que seja fala pô brincadeira eu conto uma história que foi muito engraçada que minha filha estava namorando e terminou um namoro longo e estava mal aí ela não estava legal mãe dorme comigo aí eu dormi duas noites com ela ela estava bem triste poxa ele fez filho triste acabou você vê seu filho mal acabou no terceiro dia eu volto para o quarto para dormir com o Léo e ele vem roçando eu falei tu está de sacanagem nossa filha está doente está de sacanagem por que? qual o problema? sua filha acabou de terminar o namoro está péssima no quarto do lado você quer namorar ele falou peraí quem terminou o namoro foi ela foi eu pelo amor do final você reza para ela ficar bem porque só vai só vai rolar quando ela ficar bem mulher não consegue para mais chegar na menopausa ele tem testosterona dá tudo errado mas é preciso se cuidar porque uma coisa isso é muito importante na relação né? rapidinho nesse tempo que você está fazendo você começou a a também entender parte médica também de certas coisas porque você fala muito de de estudo libê é porque na verdade quando eu comecei a falar nas minhas redes sociais sobre menopausa quando eu falei sobre essa coisa da falta de libido eu juro para você pelos meus filhos ninguém falava as pessoas não assumiam hoje em dia todo mundo fala ah não tenho memória ah não tenho isso ah não tenho aquilo há sete anos que eu falo isso que eu assumo essas minhas dores isso ajuda muito as mulheres com certeza se quando eu estava lá sem libido desesperada achando que meu casamento estava acabando se eu tivesse visto alguém você está sem libido pode ser testosterona menopausa vai no médico que isso resolve tinha tirado uma dor enorme eu demorei para resolver então com isso eu estudo muito e adoro fazer programas e lives com profissionais médicos com profissionais adoro mas trazendo dores da mulher adoro falar sobre psiquiatra acho que psiquiatra também porque a gente tem muita mulher com depressão sofrendo muito e eu gosto muito de falar sobre menopausa sobre essas dores das mulheres aí porque a gente tem muita informação Júnior a gente tem é verdade mas não é assim com todo mundo que segue a gente tem muita mulher que me pergunta coisas que na minha cabeça são banais e não são essa mulher fala até de sobrancelha você sabe até onde tira o cabelo e bota na sobrancelha fala de tudo vem cá me fala sabe porque tudo que eu falo tudo que eu põe o esmalte que eu uso eu vou a manicure aí começa a falar e vem qual o seu esmalte qual o seu esmalte qual o seu esmalte tem que estar sabendo tem que estar sabendo é verdade vem cá você falou da Cátia aí fala do teu podcast que você voltou então que é também a virada de chave ou não é? é podcast é a virada de chave a virada de chave a Cátia Damasceno por exemplo tem 30 milhões de seguidores nas redes sociais mas não foi assim teve um momento que ela não tinha dinheiro para pagar a conta de luz a gente foi jantar com o filho dela e o filho dela falava era assim eu já estava estudando no quarto aí acabava a luz mãe cortaram a luz de novo então como é que uma mulher que há 20 anos atrás não tinha dinheiro para pagar a água, luz, telefone passou necessidades severas hoje fatura milhões não foi a toa não foi a toa então essas histórias são muito inspiradoras sabe? eu sou embaixadora de uma marca que chama Invest Smart XP tem um programa com o CEO 10 anos atrás sei lá 10 anos atrás ele tinha um escritório de 10 metros quadrados um micro só ele e mais um amigo hoje ele tem duas mil pessoas trabalhando direto e indiretamente com ele hoje ele tem 25 bilhões em custódia na empresa dele o que que ele fez? o que que ele tem de diferente? é determinação comprometimento sabe? porque as pessoas funcionavam mais ele não ele não esse dom da inteligência esse dom todo mundo tem parou de esperar parou de esperar parou de esperar correu atrás ah eu não gosto de funk eu não gosto eu sou chaco passado eu gosto da Vulton e aí toda festa que o André Werneck você já deve ter ouvido falar o André Werneck sim, sim, claro o super DJ da nossa época claro, claro toda festa que ele vai eu vou e que sua primeira abro a pista fecha a pista eu digo pra Monique você ama tanto dançar por que que você não faz uma festa pra chamar os seus amigos quer dizer você eu adoraria poder bancar uma festa duas vezes por ano pra 400 pessoas mano a gente sabe que não é simples assim você fazer uma festa não, não é fazer evento então a gente vai fazer a festa só vai que a gente já a gente vai variando o lugar de acordo com a demanda a próxima agora eu não sei quando é que esse programa vai ao ar mas a próxima será 5 de outubro 5 de outubro que é dia da semana? é sábado vai ser no rio Sheraton ali com estacionamento no hotel bem na área da piscina você pode sentar na piscina gente e olha só que bacana eu até brinco a última pessoa que eu vejo na festa é meu maile tadinho do Léo o Léo é demais porque é tanto seguidor é tanta gente é tanto amigo eu fico rodando tirando foto beijando todo mundo olha só o Léo não existe ele não existe depois que ele passou com aquele pijaminha lá ele até merece um aplauso ele é maravilhoso eu estou feliz ele deixa então assim para quem seguidor amigo familiar é para celebrar a vida a vida já é difícil para cá eu estou te falando olha eu tenho uma vida bacana e tem dias que eu não estou bem então tem um outro você fala assim chega vamos dançar a noite inteira celebrar a vida esquecer os problemas ser feliz um pouquinho e dançar faz isso a vida não é tão curta mas ao mesmo tempo também passa muito rápido então acho que é tão bom vamos combinar que depois da pandemia a gente teve umas lições fortes nossa muito muito e aquela frase para morrer embaixo da estar vivo é a gente fica vendo tanta tragédia tanta coisa que a gente fala gente tem que viver um momento é claro que pensando você vai viver um momento fazer toda loucura agora não futuro vai chegar se organize eu vejo muita gente que você chama às vezes para os lugares na próxima eu vou não sei o que eu falo cara toda vez que você fala isso vamos e a pessoa vai às vezes fala te agradece precisava disso tá vendo cara tem que sair de casa tem que sair tem que estar com amigos tem que celebrar a vida e agradecer é porque a gente vê muita coisa acontecendo que enquanto não está chegando para a gente obrigada meu Deus eu vou aproveitar que senão a minha diretora me mata porque é o seguinte você falei da Jéssica Sarah Jéssica Parker né do Sex and the City você assiste série para caramba você gosta de série você vê ou não não vê nada vejo eu vou te contar porquê porque eu sou ansiosa todas as séries não reparei eu não reparei no áudio no 2 todas as séries que eu vejo com o Léo a gente começa a ver eu não consigo parar então na pandemia a gente começava a ver 4 da tarde até 5 da manhã eu também chegou que eu não consigo não consigo você não consegue parar para no 8 do capítulo cara o gatinho do final foi muito bom como é que eu vou deixar para amanhã então assim eu fico dependente eu estou vendo agora The Chosen eu amo eu sou muito católica que você dá a dica eu sou muito católica muito devota de nossa história de Fátima eu rezo o terço toda terça-feira às 8 e 15 da manhã eu rezo o terço no Instagram hoje teve eu sou de São Jorge você viu o filme do São Jorge do Machafer? não, não vi você tem que ver é maravilhoso não vi eu não conheci a história de São Jorge porque de Jorge você não participou? não foi participei participei mas o filme Jorge da Capadócia não vi feito por Alexandre Machafer bancado pela Sesgra Rio todo gravado na Capadócia é fenomenal eu me apaixonei por São Jorge eu não sabia da história dele nós somos de Quintino Quintino é o bairro onde tem a igreja de São Jorge exato então tem que ser então assim eu rezo meu terço eu sou super católica então eu estou vendo The Chosen que é uma história linda que mostra como Jesus escolheu os seus discípulos mas assim não é só para católico para religioso não a série é um fenômeno é mesmo inclusive o protagonista do The Chosen esteve aqui no Brasil e foi conversar com o Danilo Gentili e foi uma cena lindíssima ele contou para o Danilo o seguinte sou ator há muitos anos estava sem ter o que comer sem pagar o aluguel eu me ajoelhei olhei para Deus e falei Deus me dá um sinal o que que você quer de mim? uma semana depois ele foi convidado para fazer The Chosen já está na quarta temporada que é um fenômeno mundial então assim são histórias que essas histórias me emocionam me inspiram então eu estou vendo The Chosen mas eu não vejo milhões não The Chosen mas livro tirando virada de chave que as pessoas tem que comprar aqui de novo tem algum que você está lendo por agora? não agora não não eu estava lendo a da Benny Brown a menopausa memória a memória não lembra das coisas a coragem ser imperfeito da Benny Brown maravilhoso a coragem de ser imperfeito de ser imperfeito acho que todo mundo tinha que ler olha aí mais uma dica fala sobre vulnerabilidade fala sobre coragem essa coisa de a pessoa não ter coragem porque quando você tem coragem você tem que dar um passo adiante te deixar vulnerável então é maravilhoso o livro as pessoas falam assim as vezes você faz uma coisa cara mas você tem muito é corajoso né você não tem medo não eu falei cara tem medo de que? não adianta ter medo não adianta né você ficar com medo de errar todo mundo vai errar tem que... todas as vezes que você mudou alguma coisa na sua vida até para estar aqui tudo que eu mudei na minha vida eu preciso ter coragem é verdade tudo todas as vezes eu preciso ter coragem então hoje assim se você me falar Monique tem alguma coisa que você não consiga? não se eu quiser eu consigo cara eu estou assim estou muito feliz porque para iniciar de novo né o programa já comecei aqui isso aqui é melhor do que isso queria te dar os parabéns você inspira muito não só as mulheres você inspira todo mundo estou muito orgulhoso de você apesar de a gente ter se conhecido assim há um ano atrás é muito bonito o que você faz o trabalho que você faz a quantidade de pessoas que você ajuda é lindo eu espero eu só desejo assim tudo mais sucesso ainda muito mais quero que você volte a próxima vez aqui com 3 milhões de pessoas seguidores você sabe que quando eu fui no programa da Kátia Damasceno eu fui com ela e com o doutor André Vinícius que ela faz com ele o podcast dela aí eu falei André vamos jantar depois do programa aí ele falou vamos aí eu cheguei e falei que a Kátia não vai não que ela está cansada e tal tá bom durante o programa a gente se apaixonou aí ela falou você quer ser minha amiga aí falou eu vou jantar com você ela falou Monique porque eu não sabia se eu ia gostar de você ou não eu não quis me comprometer vamos jantar foi então então eu vou fazer a mesma coisa adorei você quer ser meu amigo eu já sou já somos agora a gente vai e você vai apresentar o Léo pra tua esposa esse livro aqui é pra você e pra ela eu não fiz dedicatória ainda tá bom Aline que eu quero fazer pra você e pra ela quando acabar aqui eu vou pegar a canetinha tá bom pra você ir pra Aline a gente vai marcar de saída você vai conhecer o santo do Léo vamos vamos juntar uma galera pra gente ir no 5 de outubro né bora e 28 de dezembro anota que você vai estar lá no jogo das estrelas tá ah que delícia já tô lá depois não adianta você falar isso agora igual aquele pessoal que diz que vai malhar e não vai né que vai aí chega em dezembro e junho o que que eu te falei que é mesmo eu tenho uma viagem pra ir não eu viagem só em janeiro tá bom então tá estarei lá com muito orgulho vai ser a primeira vez que eu voo na vida maraca você vai ver 20 anos de jogo é o melhor jogo a vida inteira eu conheço a vida inteira eu ouço dizer olha que emoção que vai ser pra mim e vou levar ao hotel meu filhote claro vai levar a família inteira obrigado viu demais obrigado parabéns mais uma vez fiquem ligados aí que vem mais Junior Coimbra Show não podia ser melhor né com essa mulher aqui que está arrasando sucesso Obrigado Obrigado Música 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 Música